Peraí, microfone não cara, atrapalhar até a gravação Fala galera, o Guarapiro aqui e bem-vindos a mais um Escrevendo Quadrinhos Hoje a gente vai voltar com temas teóricos, debates teóricos Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, nessa nova fase do canal, esse novo momento Temos a presença aqui da área, presença ilustre, dá um oi pra galera Oi galera, ela tá meio tímida, mas vamos falar hoje sobre Planeta dos Chapéus Ou Planet of the Hats, que é o nome desse tropo, que é um tropo conhecido E é um problema de escrita, problema de escrita, ele pode ser usado de forma positiva também Mas em geral ele é um problema de escrita, ele é uma falha de criação de mundo, eu diria E vale a gente debater, conversar sobre isso, comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso também Lembrando que domingo a gente vai pegar os melhores comentários e jogar pra live Pra gente conversar sobre eles e elaborar um pouquinho mais sobre os comentários, tá bom? Então comentem de verdade Eu acho que é isso, então antes de começar propriamente o nosso tema Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no Youtube também Ativa o sininho, se você quiser conhecer o meu trabalho pra além do Youtube Eu sou quadrinista, sou professor de quadrinhos, de desenhos, de um monte de coisa De criação de mundos inclusive, né? De arquitetura pra quadrinhos Sou editor do Universo Guará, então sigam o Universo Guará também E mandem mimos pra mim, mandem coisas pra mim Caixa Postal tá aqui do lado junto com minhas referências todas aqui Então mandem coisas pra mim, vamos conversar E o quadrinho que vocês mandarem pra mim vai aparecer no próximo unboxing Que eu faço mensalmente, beleza? Vamos lá então Planeta dos Chapéus, o que é isso? Que tipo de nome bizarro é esse? Que tipo de thumbnail com o Capitão Kirk e o Spock, né? Na capa com o chapeuzinho de fedora, de mafioso O que acontece? É muito comum, né? Diferentemente de uma série sci-fi, e é por isso que Star Trek tá no thumbnail, né? Você chegar num planeta, né? O seu protagonista chegar num planeta E encontrar naquele planeta um monte de alienígenas que são Iguais entre si, né? Por exemplo, é um planeta onde todo mundo é robô Onde todo mundo é lagarto e do mal Ou todo mundo é um alienígena cinzinha E todos eles são, sei lá, supercientistas, né? E é complicado a gente falar esse tipo de coisa porque Para pra pensar O planeta Terra, né? Que é o único planeta que a gente conhece como vida Ele tem mais de 7 bilhões de pessoas Em vários continentes Com várias culturas E países E sociedades, né? Qual é a chance De um planeta inteiro Ser Todo mundo igual? Ser uma coisa só, né? Mais do que isso Mais específico do que isso Qual é a chance de você encontrar um povo Mesmo aqui na Terra Mesmo aqui quando a gente vai, sei lá, pra um outro lugar Eu vou viajar pra Europa Eu vou viajar pra África Eu vou visitar um povo que eu não conheço Que eu não conheço, sociedade que eu não conheço Qual é a chance de todas essas pessoas daquela sociedade Terem um único traço Que as define Ou seja Um chapéu Qual é o chapéu Da sociedade que você chegou Então será que desse povo aqui Eu cheguei no planeta E o chapéu deles é que todo mundo é Guerreiro É um povo de guerreiros Ou então O chapéu dessa galera aqui É que todo mundo é muito carinhoso Uns com os outros Todos eles são felizes e contentes E carinhosos Todo mundo mesmo Será? Existem sociedades que são mais carinhosas E menos carinhosas Sociedades que são mais guerreiras E menos guerreiras Mas Ser o único traço Que define aquela sociedade É um pouco complicado Um pouco reducionista Vocês não acham não? Então Meio que esse é o tropo Do planeta dos chapéus É você ter uma sociedade Que É definida por um único traço Que no caso é O chapéu A gente vai chamar a partir de agora De o chapéu daquela sociedade O chapéu daquele planeta E assim Eu entendo De onde vem Isso Porque Para pra pensar Você é um escritor de sci-fi Diferente de uma série Tipo Star Trek Onde acontece bastante Acontece muito também No Star Wars Acontece em quase todos os sci-fis Que de fato visitam planetas Isso acontece É muito, muito comum Você peidou a área? Ai, ai Porque olha só Você vai escrever uma série Que tem vários episódios E você precisa apresentar Uma raça inteira Um povo inteiro Um conceito inteiro No único episódio Né? Às vezes é necessário Que você Simplifique Reduz um pouquinho Para você entender Ah Aquela galera ali É a galera que é guerreira Entendeu? E se o cara é recorrente Eu tenho uma série Com várias raças diferentes Para o cara não se confundir Para o leitor Para o espectador Não se confundir Ele vai saber Ah não Os Klingons São sempre guerreiros Ah Os Romulanos São sempre de outro jeito Né? Então cada povo Tem uma Uma característica específica E isso ajuda você A definir esse povo Né? Inclusive Às vezes Os humanos são Tem um chapéu Geralmente esse chapéu É tipo O ser humano é sempre criativo Ele é sempre Sempre adaptável Entendeu? O que Ok Tipo assim Não está errado Mas Você É muito complicado Quando você usa isso Como a única Coisa que define Aquela espécie Ou aquela raça Ou aquele povo Inclusive Se você Devendo de como você escrever isso Se você escrever de um jeito Um pouco equivocado Um pouco sem base Sem referência Pode soar até racista Inclusive Porque muitos desses traços Que são encontrados também Em Senhor dos Anéis O Tolkien Usa esse tipo de traço Inclusive Não só o Tolkien Antes do Tolkien Já na Idade Média De verdade Se usava essa coisa De você usar Os anões Os elfos Os hobbits A origem disso É uma origem um pouco racista Porque você tem um povo Que você não conhece muito bem Entendeu E por você não conhecer muito bem Você define ele Por características específicas E Ah, então Aquela galera que eu conheci ali Que é de Mousa Terra Que não é a minha E que eles são um pouquinho Mais baixos que eu E eu só vi o cara Uma vez na vida Eu estava Sei lá Estava num lugar E eu vi Passando de longe Um outro grupo de humanos Que são um pouco mais baixos que eu A gente trocou ideia uma vez E eles eram meio brutos Eles são anões Entendeu Então todo anão é bruto Todo anão é baixinho Entendeu E você torna um outro povo Uma raça Entendeu Você torna eles uma raça diferente Com um chapéu E muitas vezes Aquele povo que ele encontrou Aquele grupo que ele encontrou Daquele povo Sei lá Era um grupo de expedição Que às vezes era Eles eram baixinhos E eles eram brutamontes Mas Não necessariamente Toda aquela sociedade Daquela forma É muito comum Quando acontece isso Que eu tenho por exemplo Um grupo de personagens Isso de novo É muito comum em sci-fi Estou falando isso de sci-fi Porque acontece demais em sci-fi Então você tem Todo um Um grupo de amigos Um grupo de personagens E aí tipo Um é humano e guerreiro O outro é o cara da tecnologia O outro é sabe o que Ele tem um Um personagem Que Isso acontece inclusive No Star Trek Discovery Esse novo da Netflix Tem um personagem Que O único traço dele De personalidade O único que define ele É Um traço daquela raça Então aquela raça É uma raça super sensível Se não me engano No Star Trek Discovery Ele fareja medo É uma coisa assim Uma gândula Uma gândula do medo Uma coisa assim Eu não me lembro certinho Então O que define esse personagem É isso E aí quando você vai E conhece o povo dele Ele é tipo assim Ele é um copy paste Todo mundo é ele Entendeu? Isso é um pouco pobre É uma escrita Fraca Sabe? Porque Nem todo mundo É assim Ninguém é assim Qualquer povo Qualquer sociedade Qualquer cultura Tem uma certa Pluralidade Você não pode definir Por único traço Então quando você faz isso Você está sendo reducionista E está Perder a oportunidade De fazer a sua história O seu mundo A sua criação de mundo Ser mais Interessante Interessante a palavra mesmo Agora Também não é só Problemas Tem um ponto positivo Do 30 dos chapéus E Eu ia falar Do 30 dos macacos E o ponto principal Que eu acho positivo É que eles são Testes de sociedade Então Eu faço isso Muito com os tomos de testes Inclusive Vocês vão ver Eventualmente Quando os tomos de testes Saírem de novo Mas até nos tomos de testes Antigos Porque não conhecem Os tomos de testes Meu primeiro quadrinho É um quadrinho Que é bem ruim Mas quem quiser conhecer Quem quiser ler Está na descrição O link para você ler É de graça É bem ruim Eu fiz ele lá atrás Mas eu queria fazer Com esse quadrinho Que era sci-fi Eu queria experimentar Paradigmas Do sociedade Diferente Então por exemplo Tem uma raça Nos tomos de testes Que se chama Os zira Eles são meio Insetóides E nessa sociedade Nessa raça O que faz eles serem Diferentões É o fato De que Para eles acasalarem Você precisa De três pais Então você tem O hospedeiro Que seria a mãe E dois tipos De fecundação Diferentes Dois pais diferentes Entendeu Então as famílias Tradicionais São com três pais São poligâmicas Entendeu Como é que uma sociedade Se adequa a isso Então meio que É igual a nossa Eles são tudo igual a nosso Quase tudo igual a nosso Mas eles tem três pais Então é meio que Uma prova de conceito Como seria Um experimento De como seria A sociedade Com aquele traço E nesse caso É legal Nesse caso O preto dos chapéus Funciona De novo Nos tomos de testes Não é só isso Porque eles também Voam Então eles não conhecem O conceito de porta Por exemplo Tem várias nuances Mas vamos focar Nisso Então vocês podem sim usar Não é como se Ah não Não posso fazer uma raça Que só tem uma definição De característica Pode Não vou cargar rega Para ninguém Entendeu Mas cuidado ao fazer Porque pode se tornar Reducionista Mas também você pode Você pode usar Se é para usar Usa legal Usa de um jeito A experimentar Paradigmas de sociedade Diferentes Então como seria Se Se a sua raça Que você inventou Fosse natural Para todo mundo Sei lá Comer o primogênito Do primeiro filho De todo mundo Vira uma refeição E os pais comem Sei lá Não sei por que eu pensei nisso Mas enfim Eu sou primogênito Inclusive Não é legal Mas será que seria normal Como é que outros povos Como é que o seu personagem Principal, seu protagonista Que se depara com esse mundo Lida com isso Então é interessante Não deixa de ser interessante Mas muito cuidado Para não soar reducionista E não ficar pobre A sua história Eu acho que o principal motivo Aqui fazendo uma análise Do que acontece Nessas situações Eu acho que o principal problema Por que isso acontece Tanto em sci-fi Especificamente É que os autores Especialmente os autores De sci-fi De ficção e tal Não tem noção de escala Isso é um problema Seríssimo Que eu já abordei Aqui em outros vídeos Eu abordo o tempo todo No meu curso de criação de mundos É uma coisa que a gente fala Quase toda aula De noção de escala Ter noção Do tamanho das coisas Isso é muito difícil Tá gente É um negócio que De fato exige estudo Exige prática Uma das coisas Que me ajudou A ter noção de escala Não que eu seja O cara com noção de escala Mas eu ter feito arquitetura E ter trabalhado Com projetos urbanos E arquitetônicos Me fez entender Que quando eu faço Uma casa Ou quando eu faço Um prédio Que tem um play Sei lá A escala das coisas Para aquele grupo De pessoas é um Quando eu faço Por exemplo Um bairro Eu planejo um bairro Eu planejo Uma zona da cidade A escala é outra Os desafios são outros O que você lida Para planejar uma cidade É diferente do que você lida Para planejar uma casa Então essa noção de escala E saber a diferença De uma escala para outra Te ajuda a ter essa noção De que cara Um planeta do tamanho da Terra Jamais Jamais Teria uma cultura homogênea Que tem uma única característica Entendeu? Porque Isso é inviável A gente tem Cara o Brasil Que não é nem perto Do tamanho de uma escala global Ele é continental Ok Mas ali Já tem várias culturas diferentes A galera do Nordeste Não é igual a galera do Sul Que não é igual a galera do Norte Que não é igual a galera do Sudeste No próprio Sudeste Você tem o Carioca Que é diferente do Paulista No próprio Rio de Janeiro Você tem o Carioca Carioca mesmo da Gema Tipo eu Que sou nascido e criado no Rio E tem a minha namorada Que ela é de Campos Que é do Norte do Estado Ela fala diferente Ela tem gírias próprias Ela tem cultura própria Então assim Como é que você acha Que um planeta inteiro Vai ter a mesma cultura? Isso não faz nem sentido Então essa noção de escala É importante Para que você crie uma história Que seja coerente Com o que você está fazendo Ou então Beleza Você bota que seus planetas São minúsculos São planetinhas do Pequeno Príncipe Beleza Aí resolve Entendeu? Agora Se planetas são grandes São em escala planetária De fato Toma mais cuidado Para que a sua escala Seja crível Para o leitor também Porque o leitor fala Ah beleza Isso de fato é um planeta grande Com vida Com mais do que eu estou vendo Entendeu? Porque senão Parece que o cara Pisa no planeta E tipo Entendi Isso aqui é o planeta Show E é meio que uma relação De novo Voltando aos problemas Super estruturais E latentes Da nossa sociedade É o que acontecia Com os europeus Eles pisavam Nas colônias Pisavam no mundo novo E falavam Ah Então você é assim Então agora Todo mundo é assim Todo mundo é igual Todo mundo é menor do que eu Todo mundo é primitivo Entendeu? E não é assim É a melhor forma De você abordar A cultura diferente Beleza? E tem outra coisa também Para fechar esse vídeo Que é o seguinte Você não precisa aplicar Esse conceito de planeta Do chapéu Do chapéu de cada povo Para povos sci-fi Para esse conceito amplo E planetário Não sei o que Não Você pode aplicar isso Como eu falei Para a fantasia Para a idade média Para o Tolkien Pode aplicar isso A conceitos menores Então por exemplo Será que todo anão É carrancudo É bom de mineração Né? Será que todo elfo É prepotente É meio babaca É bom com magia Né? Será que é todo mundo assim? Será que de fato As sociedades não são Um pouco mais Complexas do que isso? Né? Então Isso vale para sci-fi Muito para sci-fi Mas vale também para fantasia Vale para fantasia urbana Vale para qualquer coisa Gente Qualquer situação Que você vai escrever Grupo de personagens Grupos sociais Distintos Evita Colocar Uma característica só Para definir aquele grupo Inclusive E agora Vai ferver os comentários aqui E é por isso Que divergente É horrível Do ponto de vista Da criação de mundo Entendeu? De novo Eu estou falando aqui Do ponto de vista De que alguém Que só viu o filme Não leu o livro Né? O que ele já aprendeu No filme É horrível Porque ninguém É só Altruísta Ou só Lógico Ou só Aventureiro Entendeu? Isso não faz sentido Isso não faz sentido Em nenhum lugar Entendeu? Então você separar as pessoas Por essas características unitárias E ninguém É divergente Ninguém é um pouco De tudo Ninguém é um pouco De duas características Isso é insano Isso é reducionista Entendeu? Então Como eu disse Para resumir Tem situações Onde vale você usar Nesse esquema De paradigmas sociais E tal Você testar Civilizações diferentes É a única situação Que eu acho Que é legal Que pode ser interessante Nas outras situações Todas Vai soar Pobre Vai soar ralo Vai soar Uma criação de mundo Poeril Entendeu? Você não ter Camadas Nuances E Nem que você não Precisa mostrar tudo Mas você só dizer Ah não Isso aqui é esse cara Não é o povo inteiro Sabe? Você não precisa De fato Criar o povo inteiro Só não Coloca como se ele fosse Uma pecinha de xadrez De um peãozinho Igual a todos os peões Entendeu? Deixa claro que A sociedade é mais complicada Do que isso E a partir daí Sucesso Manda ver Vai ser legal Beleza? Acho que é isso gente É uma coisa que eu esqueci Algum exemplo Que vocês conhecem De chapéu De alguma história Que vocês começam Queiram compartilhar comigo aqui Comentários Comentem bastante Lembrando que Eu vou tentar responder Todo o que eu puder Aqui no Youtube mesmo Aqui nos comentários Na caixa de comentários E os mais legais Vão pra live No domingo Pra gente Debater ao vivo Beleza? É isso Então curte Comenta Compartilha Se inscreve Coisa neta Todo mundo já sabe E no mais Aquele abraço Valeu